Belo vídeo, obrigado. Nossa, os jogadores de BDO estão chorando muito. KKK. Ontem na live dos Eus Ghosts, todos estavam descendo o cacete no Ashes. Toda hora tinha uma pérola como não é action, não quero saber. Ou, af, falam muito de lore, ninguém liga pra isso. KKK. Só quero ver o vídeo no canal deles, vai me render boas risadas. Guil de Nova Ordem, que foi quem produziu o vídeo em questão, né, que eu recebi essa mensagem aqui. Como disse o grande Valkyons, jogador de BDO só gosta de um tipo de combate, o de BDO. Deixa eles naquele jogo que é melhor. Ai, ai, vamos lá. Ser humano, eu sei que quando você vai comprar o seu computador ou novas peças pra ele, você não compra na primeira loja que você encontra. Então, tá aí mais uma opção pra você, que é a Simine Tecnologia. Mais uma alternativa pra você procurar por produtos que você tem interesse, com um ótimo preço e ótimas condições de pagamento também. E se você achar aquilo que você tá procurando lá, utilize o cupom ZEUS, que te dá 3% de desconto em toda a loja. Primeiro link da descrição. Manda bala. Muito bem, jovens. Esse vídeo aqui era pra ser só um vídeo sobre Ashes of Creation, né, sobre o novo vídeo que eles fizeram agora recentemente, apresentando as melhorias que eles fizeram no combate à distância deles, mas acabou tomando mais proporções do que isso, né, porque Ashes of Creation dá o que falar, né, cara, e opinar sobre o Ashes of Creation, gostar ou não gostar dele, é bastante polêmico também. Então, até antes da gente entrar nas polêmicas em si, né, nas minhas falas ou supostas falas que eu fiz ou da minha comunidade, eu queria falar um pouco justamente sobre as melhorias e sobre o Ashes of Creation em si, porque eu acho que é um jogo que ainda causa muita, muita perturbação, né, na cabeça dos jogadores. Muitos deles já estão na vibe de, ah, eu não quero nem saber desse jogo mais, porque fala, 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 mas nunca é lançado, e coisas desse tipo acontecem o tempo todo. E como geralmente as pessoas que acompanham as minhas lives ou os meus vídeos só pegam o pedaço, né, que é conveniente pro argumento deles, eu vou aqui falar pra vocês que, de fato, acompanham, né, todo o conteúdo e assistem todo o vídeo. Eu acho que em todos os vídeos do Ashes of Creation que eu fiz aqui no canal, eu pontuei exatamente o que eu vou pontuar agora, né, o Ashes of Creation não é um jogo que me interessa pessoalmente justamente por causa do combate, tá, o combate dele não me atrai até então, as melhorias que eles fizeram no combate melee, eu achei bem interessante, como um jogo híbrido, mas não é um jogo que eu olho pra ele e falo, nossa, que vontade que eu tenho incrível de jogar ele justamente por causa do combate, e sim porque eu tenho uma preferência quase que única por jogar jogos action se eu vou me dedicar a esse jogo horas e horas e horas. Mas aparentemente é um crime, né, você ter um estilo específico do qual você gosta mais, ou você querer um gênero específico pra poder jogar, né, aparentemente a gente não tem esse direito, né, se você fala, ah, esse jogo não é action, não é pra mim, esse jogo não é action, não me interessa, aparentemente não é permitido que isso aconteça, a gente não pode ter, né, esse gosto especificamente. Mas sendo permitido ou não, né, pela comunidade, as coisas são o que são, né, então particularmente eu não tenho interesse no Ashes of Creation até então, devido ao combate que ele tá oferecendo nesse momento. Isso quer dizer que eu acho que o jogo tem que fracassar, que eu acho que o jogo é uma merda por causa disso? É óbvio que não, né, cara, é justamente o contrário. Como eu já falei aqui várias vezes, os gêneros devem existir, deve existir o combate híbrido, deve existir o combate tab-target, porque nenhum jogo vai satisfazer todo mundo, tem que ter jogo pra todo mundo. Muitas vezes as pessoas vêm na minha live pedindo qual jogo ela deveria jogar, e eu não indico o BDO pra elas, porque é o jogo que eu jogo nesse momento. Eu primeiro pergunto, cara, o que você tá buscando? Se você tá buscando determinadas coisas, algumas você não vai encontrar no BDO, da mesma forma que você não vai encontrar no Final Fantasy, ou no As, ou qualquer coisa do tipo. O que eu acho hoje é que você tem que jogar o jogo que se adapta ao seu estilo, seja ele qual for. Os jogos que estão no topo hoje do mercado, como o mais jogados, o WoW, Final Fantasy, o próprio Black Desert, Albion Online, New World, Lost Ark, todos esses jogos têm estilos específicos pra agradar públicos específicos. Não vai agradar todo mundo, depende muito do que você tá buscando, mas todos eles são válidos. São válidos pra mim? É claro que não, porque eu também tenho meu estilo específico. O que acontece muitas vezes nas lives é que as pessoas querem entender o porquê, mas por que você não gosta desse combate? Por que não é interessante pra você? E a gente entra nas minúcias disso, o que não é muito interessante, né? Eu não sei se vale a pena a gente fazer outro vídeo sobre isso, ou se vocês já não viram os vídeos que eu fiz sobre a diferença do combate tab-target, de animações, do combate híbrido, né? Do que é a animação, do que é a imersão dentro daquilo ali. Eu já fiz um vídeo explicando sobre essas diferenças, principalmente quando se fala de jogo ocidental e jogo oriental. Essas são coisas mais técnicas, vamos dizer assim, né? Do que é feito e o que não é feito, o que agrada ou não agrada, que é um ponto totalmente diferente. Do porquê que você gosta de alguma coisa, ou porquê que você não gosta da outra. Mas isso é muito relevante, porque você só tá explicando algo que você gosta ou não, né? Que é basicamente o que acontece nessas lives e é levada, né? Pra comentários como esse do amigo aqui. Sobre o West of Creation, como eu já disse praticamente em todos os vídeos que eu fiz aqui sobre o jogo. E eu acho que vale a pena continuar repetindo, né? Pra ver se finalmente fica, né? A informação. É que o jogo não é pra mim. Eu acho que nesse momento eu não vejo que o jogo é pra mim, mas eu acho que o jogo é muito importante para a indústria, né, cara? Eu acho que é um jogo que tem uma proposta não só de produção, de ter um cara que realmente joga, que realmente age como se o resto do mundo existisse, né? Como se os outros MMOs existissem e fala abertamente as referências que ele tem desses outros jogos. Mas também da forma como eles apresentam isso pra comunidade. Como eles mostram cada passo que o jogo tá realizando, né? Ao longo da sua produção. E nesse momento, pra mim, e eu acho que para várias outras pessoas que estão empolgadas com o jogo, esse é justamente o ponto. Porque a real é, o West of Creation é um jogo que você não precisa jogar hoje. Você não precisa comprar o Alpha pra poder participar. Você não precisa jogar. Você não precisa dar opinião. Você não precisa fazer absolutamente nada pelo jogo. Porque o cara que tá lá, o Steve, ele já bancou o jogo do próprio bolso dele. Ele já gastou 45 milhões pra... Eu acho que tá por aí já, né, o investimento que ele colocou no jogo. Que ele colocou no jogo e mais, né, os fundos que ele conseguiu pegar ali. Deu por volta de 45 milhões de gastos. E ele já falou que ele vai produzir o jogo até o final do bolso dele. Independente do que você fizer. Independente de você tá hypado, de você falar, de você jogar, de você comprar Alpha. Não interessa o que você faça. Ele vai levar o jogo até o final com a proposta que ele quer. E mais o feedback que ele tá recebendo da comunidade pra produção do jogo. E mais, meu jovem. Se você ainda, que não comprou o Alpha, não jogou, não fez nada. Só viu o videozinho no YouTube, foi lá e deu o seu feedback sobre o que você tá achando do que você tá vendo. Ainda corre o risco de você ser ouvido, né. E o que você tá falando ainda ser levado em consideração na produção do game. E é justamente essa postura que tem feito o Ash of Creation ser tão aclamado pela comunidade. Mesmo por aqueles que não estão afim de jogar o game. Então, quando eles mostram novidades como essa do combate ranged, do combate action, como já foi apresentado. Mudanças na adição de um mob, na mudança de adição de alguma coisa no mundo. Eu acho que essa é uma das paradas mais da hora que eles estão fazendo. Porque hoje eu também tô desenvolvendo o jogo, né. Há passos muito mais lentos, né, do que eles, pelo investimento muito mais baixo que a gente tem. E é muito da hora quando você... Pra mim, né, por exemplo, cara, a gente fez o personagem andar. Conseguimos terminar uma animação do personagem dando uma espadada. Cada passo desse, pra mim, hoje, é incrível, cara. Eu queria muito poder tá compartilhando isso com a comunidade, por exemplo. E fazendo o que eles estão fazendo. Que é mostrar cada passo, né, de desenvolvimento do jogo até a gente chegar, de fato, num jogo final. Isso é muito da hora. Só que eu não tenho nem garantia que eu vou conseguir produzir o meu jogo até o ponto de apresentar ele pra comunidade, por exemplo. Então, eles poderem fazer isso, usufruir e curtir esse processo e ainda compartilhar com a comunidade. É definitivamente o ponto mais interessante, mais vigoroso, né, do Ashes of Creation. Só que existe o ponto de vista dos devs, que ficam claramente empolgados com cada passo que eles vão dar, né, na direção da produção do jogo. E existe o ponto de vista do jogador. Pô, você que tá faminto, né, pra jogar um novo game, você que tá empolgado já e já quer ver o jogo no produto final. E aí, né, nessa degladiação. Tem pessoas que nem conseguem entender isso que tá acontecendo com o Ashes of Creation nesse momento. Esse ponto onde ele tá, né, que é esse ponto de é um alfa, é um jogo que tá em produção, vai ser lançado sei lá quando, né. Tem gente que não entendeu ainda que está acompanhando o desenvolvimento de um jogo a pontos que não acontece nunca. A gente praticamente não tem nenhuma outra referência de um jogo que conseguiu apresentar a sua produção passo a passo como o Ashes of Creation tá fazendo. Então, cara, se você tem interesse e, assim, claro que eles não vão mostrar isso em esplendor tudo pra vocês, mas eles estão fazendo muito mais do que praticamente todos os outros jogos que a gente conhece já fizeram, né, na história. Então, é um momento único da comunidade poder acompanhar o processo criativo de produção de um MMORPG, que é um bagulho extremamente gigantesco. Você pode gostar disso ou não. Se você não curte essa pegada, a melhor sugestão que eu tenho pra você é, cara, nem se preocupa com Ashes of Creation. Esquece. Viu um vídeo de Ashes of Creation? Esquece, porque o que a gente tá vendo agora é isso. É um passo a passo de um jogo que está sendo construído, né, pra daqui, sei lá, quantos anos ser lançado pra você. Então, se você não curte isso, esquece o jogo e espera o dia que eles anunciarem. Ashes of Creation será lançado tal dia. Aí, cara, aí é o dia de você dar atenção porque você, de fato, vai estar olhando pra uma versão final. O que nós estamos fazendo aqui agora é acompanhando o desenrolar disso. É a produção da coisa. É o que ela tá agora e o que ela pode se tornar um dia. E é o seguinte, mano, se você chegou até aqui, não tá puto comigo ainda, pô, desce aqui, dá um likezinho no vídeo. Me ajuda aí a propagar essa palavra, pelo amor de Deus. Me ajuda que é free to play, demorou? É nóis. Clicou? Deu like? Então é nóis. Vambora. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre as mudanças do combate melee, né, do Ashes of Creation. Ficaram bem interessantes, né, pra um combate híbrido. E agora eles apresentaram, né, as mudanças que eles fizeram no combate ranged. Eles mostraram, basicamente, que eles vão ter dois modos, né, vai ter o modo Tab Target e o modo Action pra você escolher qual deles você vai utilizar. Eu acho que a parte mais interessante aqui foi o Steve mencionar que os projéteis, né, que vão ser lançados, como flechas, bolas de fogo ou qualquer coisa do tipo, vão ser, de fato, projéteis, né, que vão ser interpretados durante todo o seu caminho, né, que é algo que geralmente não acontece nos jogos Tab Target completos, né, que não são híbridos, porque você tá com uma flecha quando você aloca no alvo e a flecha vai acertar o alvo, não importa o que aconteça durante o caminho. No Ash of Creation ele já revelou que os projéteis serão projéteis de fato, né, então se você tá com uma flecha e passou alguém na frente, essa flecha vai acertar aquela pessoa que passou na frente e isso, teoricamente, vai acontecer pra todos os projéteis, o que é algo, de fato, muito interessante para um combate híbrido, né, é praticamente um pré-requisito que o combate híbrido tenha algo desse tipo. Eu não sei se todos os projéteis vão ser tratados dessa forma, mas se os mais relevantes forem, é de fato um ponto muito positivo para um combate híbrido ser um pouco mais imersivo. Eu acho que o grande problema pra quem tá mais descolado, né, do processo criativo, né, que o Ash of Creation tá fazendo de apresentação disso tudo pra comunidade, é que geralmente nessas apresentações eles mostram muito pouco, né, do combate. É geralmente uma coisa muito básica, com pouquíssimas habilidades e aparentemente não é um personagem ali no seu endgame, né, vamos colocar assim. Eu acho que muitas pessoas querem ver nessas apresentações já o resultado final, um personagem no máximo, com todas as habilidades, fazendo uma rotação de DPS, utilizando todo o processo, né, que seria muito mais interessante. Nesse caso, por exemplo, de ataques ranged, né, seria interessante mostrar isso com monstros mais rápidos, por exemplo, né, e como de fato eles interpretariam isso, né, porque nesse exemplo que o Steve usou no vídeo, os monstros são muito lentos, né, andam em direção ao oponente, então fica muito fácil de você acertá-los, não dá pra ver muito bem a trajetória, né, de todos os objetos, os projéteis que são atirados pelos mobs, eles fazem curva, né, então eles são locados em você e não tem como você desviar, que é algo que particularmente me incomoda muito, né, você vai ter que mirar e seu projéteo, se o cara desviar, vai desviar, teoricamente, né, merecia alguns testes pra gente ver se realmente vai funcionar dessa forma, eu acho que esse vídeo, por exemplo, não apresenta isso, né, no seu esplendor. E mais um dos mobs, até nesse vídeo a gente vê claramente que se o monstro locou em você e te tacou uma magia, a magia faz a curva até chegar em você, então eu não sei o quanto a gente vai poder defender, desviar, ou qualquer coisa do tipo dos projéteis que são atirados em nós. E aí como é que vai funcionar o PVP do jogo? Vai ser assim também? Enfim, tem várias dúvidas, né, que a gente não consegue ver em esplendor por a gente não tá vendo, né, ali no endgame, na realidade da coisa mais intensa, né, que seria o interessante, mas talvez os caras nem tenham isso pronto pra apresentar pra gente ainda. Depois do vídeo do Combate Melee, eu particularmente esperava um pouco mais do Combate Ranged, ou pelo menos ver um pouco mais, eu não sei o quanto eles vão andar com isso, principalmente nas animações, eu gostaria de ver um pouco mais nas habilidades em movimento, eu não curti muito, ficou muito mais voltado pra um jogo Tab Target, que não respeita tanto as animações, né, pausas e movimento do personagem com relação ao ataque que ele tá fazendo, que foi inclusive a referência que a gente tava falando na live, né, comparando com o BDO, né, no caso ali, como são as animações, por que que o personagem faz a animação e o ataque segue aquela animação, né, mesmo sendo um movimento que seria praticamente impossível de ser realizado por um ser humano normal, você faz a animação projetando como ela seria, né, se um ser mágico com habilidade ou velocidade o suficiente pra fazer conseguiria, né, executar aquele movimento. Esse é o tipo de coisa que os jogos action precisam fazer, né, porque eles precisam respeitar a posição, o projétil, o movimento, tudo isso tem que acontecer porque é o que o jogo action tem que oferecer, né, na sua experiência. E o combate híbrido, ele poderia oferecer um pouco mais disso, né, já que os projétils, inclusive, vão ser respeitados. Então, essas animações, creio eu, que, assim, creio ou não, né, eu esperava que elas fossem um pouco mais elaboradas, parece que não teve realmente uma assessoria ali pra criar as animações. Teve uma animação, né, da hora, que tem uma habilidade que o arqueiro dá um pulo, né, por cima do bicho, dá uma flechada e cai, assim, que ficou muito interessante. Bem, eu acho que foi a habilidade mais diferenciada que ele apresentou, mas os ataques básicos que estavam sendo utilizados, eles não me agradaram muito, assim, visualmente falando, as animações, né. Novamente, principalmente levando em consideração que é um híbrido, né, que vai respeitar os projétils e logo então poderia também respeitar a movimentação e fazer animações mais interessantes nesse sentido pra aproveitar esse híbrido que tá sendo feito. Mas, novamente, cara, respondendo até aqui o guild da nova ordem, né, eu não sei se o Valkyus realmente falou isso, né, porque tem muitas frases que são colocadas nas bocas dos geradores de conteúdo que eu não sei se foram exatamente eles que falaram, né, mas se foi, né, o Valkyus que falou e o nova ordem que replicou, né, essa parada, jogadores de BDO só gostam do tipo de combate. O de BDO, cara, você tá arredondamente errado, cara. Assim como vocês talvez estejam esperando por um novo jogo Tab Target, um novo jogo híbrido, os jogadores de BDO, os ex-jogadores de Tera, os ex-jogadores de Dragon Nash estão aí esperando por um novo jogo Action. Sim, cara, tem muita gente que prefere jogar jogo Action, eu acho que é direito das pessoas gostar de um estilo e esperar por um novo jogo desse gênero e não ter interesse em jogos que não seguem esse gênero. O Lost Ark tem um combate maneiraço, agora não tem muito mais alternativa, né, o Tera morreu, só tá disponível agora em jogos, em servidores privados, né, cara. Então, assim, as opções de jogo Action não estão tão grandes assim. Se você quer um combate mais frenético, mais dinâmico mesmo, aí que realmente não tem opção, porque dessas opções agora só sobra o New World, né, que é um combate totalmente contrário, mais cadenciado. Action, mas extremamente cadenciado. Então, não é que as pessoas gostam só do combate do BDO, cara, é que a gente tá esperando um novo combate Action. Eu, particularmente, falo isso o tempo todo na live. Eu não quero outro jogo que tenha o mesmo combate do BDO. Eu quero outro jogo que tenha um combate Action bom, bem feito. O Lost Ark tá aí, cara, é um combate maravilhoso. Tem uns problemas específicos no jogo que não tem nada a ver com o combate, né, porque o combate é a primeira barreira, pra mim, né. Depois vem a segunda barreira, que é o resto do jogo. E aí, o resto do jogo do Lost Ark tem vários outros problemas pra mim. Mas o combate do Lost Ark é sensacional. Faz tudo que deveria ser feito num combate Action com maestria, tá ligado? Não tem nada a reclamar do combate em si. Então, o que as pessoas estão esperando, que gostam do BDO barra jogos Action, é um novo jogo Action que ofereça uma experiência de combate Action de verdade pra eles. Vai sair um dia? Não vai? Não sabemos, né? Não tem muitas opções do mercado, mas eu acho que todos nós temos o direito de gostar de um estilo específico e buscar por eles. E pronto, cara. Todos os outros jogos aí no mercado estão disponíveis pra agradar os seus estilos específicos e não tem como negar que são jogos bons, né? Final Fantasy tá aí no topo com milhares de jogadores. O próprio New World conseguiu se recuperar agora. Deldas Scrolls Online. Meu irmão, tem uma porrada de jogo aí que não é exatamente Action. O New World não é essa lista, foi mal, né? O New World é Action. Mas que estão aí pra agradar as pessoas. E todo mundo tem o direito de gostar de cada estilo e ficar de boa e esperar por novos jogos que sigam esse mesmo estilo. E detalhe, tá? Quando a gente fala de jogo Action novo, a gente também tá falando de jogo Action que não seja medíocre também, né? Porque os órfãos de BDO, de Tera, de C9, de Dragonnest, de Vindictus, estão buscando, até do próprio Lost Ark também, estão buscando jogos que façam propostas Action que são minimamente complexas e relevantes, né, cara? Porque só o Action por si só, de forma medíocre, se implora demais, também não tá, né, muito satisfatório. Então existe uma demanda hoje, né, uma expectativa de criação de jogos Action que sejam de fatos criativos que simplesmente não tem, né? O último jogo realmente complexo e bem feito Action foi... Último feito não, né? Mas o último lançado, né, acessível pra nós, foi o Lost Ark, cara, beleza. Satisfez muita gente que tava buscando um jogo, né, na pegada dele, com Dungeons e Rides, etc. Mas quem tava procurando, por exemplo, uma pegada mais PvP, uma progressão mais aberta, né, sem ser um Team Park, já não ficou satisfeito também, continua na expectativa de um novo jogo. Então não adianta ser Action. Tem que ser o Action também que não seja medíocre, né? E isso tá bem complicado. Então é isso, meus jovens. Pra fechar esse raciocínio, eu vou falar aqui o que eu falo em todos os vídeos, né? Porque praticamente todo vídeo de novo jogo aqui no canal é de jogo Tab Target ou híbrido, né? Porque jogo Action tá realmente difícil de sair no mercado. Cara, eu não curto jogo híbrido. Eu não curto jogo Tab Target. Essa é a minha opinião. É o meu gosto. O que isso tem a ver com o seu gosto? Porra nenhuma, cara. Se você curte, não tem problema com jogo Tab Target, se você não tem problema com jogo híbrido, meu irmão, é só alegria. Porque todos os jogos que estão sendo lançados agora estão nessa direção. E eu, como faço isso sempre, vou apresentá-los pra vocês aqui, misturando um pouco do que o jogo é e um pouco do que eu gostaria que ele fosse, do que eu gostaria que outros jogos fossem. Você tem que ser capaz de fazer essa separação. Eu espero que você consiga separar o que é o meu gosto pessoal e o que o jogo é. Porque já tem muito tempo que eu não falo que um jogo é ruim por si só, porque ele é Tab Target. Se é que eu falei isso um dia. Então, saiba separar o que é a opinião do streamer, porque a minha opinião vai continuar aparecendo aqui no canal, porque é disso que ele se trata. E saiba dividir o que é o jogo em si. Se você gosta daquilo, independente de eu gostar ou não, meu irmão, tá tudo certo. Eu gosto de X, você gosta de Y. Seja feliz e tá tudo maravilhoso. Sobre o West of Creation, novamente, cara, é uma proposta extremamente daora pra você que curte acompanhar o processo de criação de um jogo. Eu acho que o West of Creation tá te oferecendo uma experiência que nenhum outro jogo está. E merece ser acompanhado apenas por isso. Se eu for jogar esse jogo ou não, pelo menos nesse momento, né, a barreira do combate pra mim ainda tá difícil de superar, cara. Não me convenceu, nem mesmo como um combate híbrido. Porque apesar do combate melee ter ficado interessante, o combate ranged não me convenceu muito até agora. Mas eu vou continuar acompanhando ele passo a passo e ver o que esse jogo vai se tornar ao longo dessa jornada. Mas, se você curte, né, tudo que ele tá oferecendo, né, esses pequenos fragmentos aí do arquejo, toda essa brincadeira que ele tá oferecendo, que também é muito interessante como MMO em si, e não tem problemas com o jogo tab-target ou híbrido, cara, fica de boa, espera que talvez a gente tenha, de fato, um grande MMO RPG sendo lançado no mercado aí, que talvez em alguns aspectos sirva de exemplo, né, pros nossos joguinhos atualmente. Quem sabe eles não cumpriam alguma coisa, né, do Edge of Creation e que vale a pena. Então é isso, jovens. Tá aí, deixa nos comentários o que vocês acharam do combate, né, se vocês viram os vídeos das imagens, né, que foram apresentadas pra vocês aí do combate ranged. Sempre lembrando que esse é o alpha do alpha, é versão inicial, é passo a passo, é o início, né. O que vocês estão achando, o que vocês acham que pode se tornar, o que pode melhorar, o que não precisa melhorar, mais, se já tá ótimo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse combate ranged, né, apresentado pra eles, deles realmente respeitarem, né, os projéteis, né, como foi mencionado. Deixa aí nos comentários que a gente vai desenrolando. Se você chegou até aqui, não deixa de curtir o canal, se inscreve, clica no sininho, compartilha com seus amigos, com quem acha que eu odeio Ash of Creation, que eu odeio o jogo Time Target, meu Deus. Compartilhe com essas pessoas aí, compartilhe a palavra pra elas entenderem melhor, né, o que eu tô falando, o que eu penso sobre essas coisas, interaja com esse vídeo de qualquer forma, não deixe de me seguir nas redes sociais, a gente se encontra lá, Zeus Ghosts, e essa parada. Aquele abraço pra vocês, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho